e olha onde nós já tá julho olha onde nós já estamos aqui ó o velhinho aqui e aí salve hein bom dia bom dia salve gurizada salve gurizada e começando mais um vídeo gurizada vocês tão bom estamos aqui no fd2 é o domingo já é para os outros participantes que já classificaram a gente acabou de chegar aqui agora são 8 e 40 da manhã é 8 50 9 20 ó tô perdido na hora o velho e foi buscar nós na portaria nome no a organizada nesse cara que vocês lembram ele ganhou o msc eu acho que foi o ativo e aí a agulizada você liga a organizada é isso aí vou filmar um pouco hoje o dia aqui no fd2j para vocês é hoje eu vim aqui especialmente conhecer o supra rosa o famoso supra que o seu rachimoto fez um trampo excelente e eu vim aqui para conhecer todo mundo aqui o fudge também tá aqui o velhinho é isso aí gurizada espero que vocês gostem fechou valeu segue o vídeo e aí 280 gurizada bravo não aí gurizada agora adesivado a juliana tinha ido lá eles não tinha adesivado olha os patrocinadores e aí olha aqui eles gostam agora sim com as rodas da frente gurizada nem parece o mesmo carro aquela roda era só para transportar o carro né porque não entra no guincho né no caminhão aí tem que trocar as rodas, mas na roda é bem, 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 bem caramba ficou diferente o carro adesivado hein, olha aqui, aí cruzado, do Nipto Hanta privilégio hein, você viu, arigatou, você é louco, caramba velho, velho, é sério mesmo, parece que foi pintado o carro olha o do Fernando, olha esse tipo chique, é bonito hein caramba velho, ficou muito bonito velho, olha esse lugar em gosto, aqui é cars caramba velho, ficou muito bonito velho eles trocaram o banco velho pode abrir? tá, olha o bancão que eles colocaram você é louco pai, respeita velho olha o detalhe aqui carai que banco chiqueteira velho e aí sim esse daqui é quando passa no chacém? é, tem que tirar esse canto desse aí aqui ó olha aquilo aí, esse daí que deu BO? é é nada e aí tirou fora normal o que mais que deu, o que que recusou na inspeção? só? aí quando chega aqui e faz inspeção aí eles vão colando os... aquele negócio é, aí a prova né é que coloca o selo meteu mais 14? aí sim esse aqui também passou velho? não 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 é, porque às vezes eles estão em dois né aí um passa, o outro tem que esperar ah, só, só mesma equipe né é, aí esse aqui ele é bem conchinho olha só isso aqui velho isso é é é isso é chique hein é é é é é então é e agora a gente vem para o round 4 colocado de novo o velho ensinando os bagulho para a Juliana não é que lá no Tela só tem entendeu a gente sabe por quê não porque ela só só descebendo aí que olhada o rebezão o que a pintura utilizando o que ele fez aqui precisar e essa roda aqui vermelha zona aqui ó os pneuzinho que a gurizada usa aqui ele tá usando é de admon é louco pai respeita o moço a gurizada está se preparando para treinar e daqui a pouco vai começar os valendo ramachan o capacete dele é chiqueteira isso é louco pai ae 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 Ele estava treinando e o outro carro bateu a roda na roda dele, aí desalinhou o carro e agora vai começar os valendo, aí eles perguntaram se o Fuji podia colaborar se precisasse de ajuda aqui para arrumar para ele ficar, para ele conseguir participar. Estou aqui com a Nandame, hoje eu tive o prazer de conhecer ela, muito prazer, obrigado. Obrigado pelo convite, a gente já deve presenciar isso aqui e eu estou um pouco tímido porque é a primeira vez que isso acontece, a Juliana já conheceu a Nandame um dia, outro dia na entrega do Supra e eu queria perguntar para você, como foi participar desse curso, que é novo para você esse curso também né? É, o primeiro layout que o Fuji fez dessa vez, todo mundo é a primeira vez e muito obrigada por vocês também, por me ajudar o carro, muitas coisas, muitos brasileiros me ajudando, muito obrigada. É, foi uma dificuldade porque é diferente dos Estados Unidos, eu estava conversando com o juiz dos Estados Unidos também, foi uma coisa assim, é um juiz que tem um pensamento para o lado dos Estados Unidos e os outros que é um pensamento do Japão, aí ficou uma coisa misturada. aí eu tentei, a primeira vez que corri, fui a segunda pessoa, porque no começo eu corri, o juiz da parte dos Estados Unidos achou que foi bom, que era um ponto alto, mas tem três juiz, como somou lá, não deu muito ponto né? E a segunda volta que eu dei, eu tentei ajustar as coisas lá, mas não deu as coisas que eles pediram. Que eles pediram para você. Então, é a primeira vez que eu participo desse jeito, foi uma coisa que o Porto do Estádio foi um bom estudo pra mim. Sim. É, eu acho que... porque o modo de que eu corri, não era ruim, eles acharam bom. Agora eu tenho que estudar como o juiz gosta. É, como você vai agradar ele. Sim. Porque eles que dão uma pontuação para você. Isso me faltou um pouco, então na próxima vez vai ser lá em Fuji, eu vou tentar participar de lá. E eu vou tentar também nessa parte, né? Porque todo mundo pensou que eu passei, mas... Eu tava torcendo, eu tava torcendo. Mas eu achei estranho aquela cortada que tem ali, tem um duvelinho ali, depois que você passa aqui, vai lá ter uma quebrada, ser bem alta e depois dá uma quebradinha ali. É. Eu achei bem estranho aquilo ali. Isso que é o mais difícil dessa pista, né? De agora, porque na regra da Fórmula Drift tem que ter um estreito, como eu falo, 200 metros de... longamente. Ah, sim. Pra depois você mirar. No caso é aqui a entrada, né? Sim. Foi um pouco difícil pra eles pegar essa medida. Então foi... eles criam uma pista nova também. Diferente. Aí fez essa pista e o mais difícil é o que a gente tava falando, né? É a zona, é a parte da 3 e a 4. E você, todo mundo vem em alta, vem em alta, acelerando e depois tem uma quebradinha ali, né? Bem pequena assim, né? Eu tava assistindo ali, agora tem muita gente com dificuldade aí. Sim. Essa é a parte importante dessa pista, né? Eu acho uma pista legal. Deixa eu te perguntar. E o Supra? Tá 100%? Não, o Supra sem problema. Ele está bonzinho comigo. Tá bonzinho. E essa gente? Sem problema, sem problema. Tá ótimo. Nossa, eu fiquei fascinado, né? Dessa layout. Foi você que escolheu? É, a gente que pensou junto, né? O Spire Rasta, o nosso projeto, todo mundo pensou junto. É uma imagem que liga a mim. Sim. E que seja bom pro... Quando correr, as pessoas que estão assistindo. Estatado. Estatado. E pro juiz também, quando olhar, saber que é meu prato. Que é você, né? Isso a gente... Não sei, não. Acho que a gente conseguiu. Porque todo mundo sobre, mesmo no YouTube, né? Olhando pelo YouTube, todo mundo sabe quem está correndo, né? Não tem como. É um ratimonso, um ratimário. Uma brasileira. Correndo. Não tem como não identificar. É mesmo. Mas era mais isso mesmo. Obrigado. Eu queria saber uma coisa. Ah, agora a repórter number one. Como você se interessou por esse esporte? Pelo drift. Olha só. Onde quando começou? Então, no começo eu estava correndo na corrida, né? Quem corre mais rápido essa parte. Aí, como eu estava estudando com a vida sobre isso, eu percebi que eu não gostava quando o carro escorregava. Eu tinha medo. Aí que eu botei na cabeça assim, então se eu controlar o carro escorregando, eu corro mais rápido. Aí que eu me encontrei com o meu professor, que é o Rimino. Eu falei para ele me ajudar. Levei dois anos para ele falar que eu sou aluna dele. Dois anos lá no pé, assim. Ha��a! Bom dia! Bom dia! Chris. Bom dia. Bom dia! Cório legal! Bom dia! Bom dia! Na corrida tem que correr rápido, na Rally tem que correr ouvindo a pessoa falando pra você, na Drift você tem que correr como o juiz gosta, eu gosto de controlar o carro, por enquanto eu estou nessa parte, bacana, bacana. Nossa senhora, cada pessoa tem uma história, ela veio do Rally pro Drift e agora? Você vai pintar os dois ainda? Eu vim da corrida, da corrida e comecei a estudar o Drift junto, mas eu comecei no kart, porque meus pais também, como muitos brasileiros, trabalham na fábrica, a gente não tinha o que fazer, eu não tinha o lado pra, porque é gastar muito dinheiro, né, nesse desejo, na automobilidade, eu não tinha nada com isso, mas eu conheci o kart, e você pode começar com um pouco dinheiro, aí treinando, eu ficava 200, 300 pontos lá no dia, correndo sozinha, sozinha, aí os alunos, os caras acharam que essa menina tá louca, não sei o que, aí que eles começaram assim, me dar uma chance de correr, de montar no carrinho, de correr nas partes de baixo, umas categorias de baixo, e comecei a correr, bacana. Nossa, interessante, você viu, né, cada pessoa tem uma história diferente, né, eu comecei no Drift com 14 anos, né, com 14 anos, meu primo me levava pra montanha, pros México na vida, e você vê, né, cada pessoa tem, mas hoje é só um hobby, né, hoje é só um hobby, e agradeço você mais uma vez pela oportunidade. eu estou falando de Felipe de Ferro. Felipe de Ferro. Felipe de Ferro. Não. E pigo em madeira, né? O Felipe de Ferro. É esse aqui, o Felipe de Ferro. Prazer, Felipe de Ferro. Prazer, Felipe de Ferro. É só porque toda vez que eu vou andar eu quero meu carro, eles me chamam de Brad Felipe de Ferro. Vamos lá no PATIO? A gente tem que começar a ir do zero, lá no PATIO. Precisa mesmo, Com o meu pezão lá, com aquele grandão aqui no pátio Então, daí eles, é que toda vez que eu vou eu quebro Eles ficam me zoando, mas não é, é que o Carlos não tá aguentando comigo Então é um feedback Mas obrigado, tá? Obrigado por você expor esse tempo pra gente aqui E a gente tá na torcida por você Com certeza Tá bom? Isso aí Arigatou, muito obrigado, agradecer a Nanami a equipurizada Espero que vocês gostem, deixem nos comentários, curtam Ó o véio Ó o véio É, aproveito pra vocês aí, seguem também o canal da Nanami Isso aí É, é 773TV 773TV, vai lá Deixa a bandeirinha do Brasil Comenta lá que vocês vieram pelo Drift Hub Isso aí E tem o Instagram também, né? Tem o Instagram Vai tá tudo na descrição do vídeo Gurizada, se o áudio ficou baixo, desculpa É que tem um carro muito top aqui, fazer barulho Ó, deixar na descrição o canal da Nanami e o Instagram dela também Siga ela também, compartilha o vídeo, comente o que vocês acharam E entra lá no Instagram da Nanami lá e deixa um arigatou gozaimasu lá Isso aí Gurizada do céu, agradecer aqui o véio da Inspire Custom Por ele ter dado essa oportunidade pra gente Pra canal da Drift Hunter É, você viu que moral A Nanami veio trocar uma ideia com a gente Eu tô sem palavras Eu tô sem palavras até agora, gurizada Vou até tirar a máscara aqui Eu tô sem palavras porque Eu fiquei um pouco nervoso Confesso pra vocês que eu fiquei um pouco nervoso Porque... Ah, não sei porquê Eu nunca fico nervoso Eu sempre vou É porque tipo assim Gurizada A gente quis Eu, a Juliana, o velho A gente quis Fazer as perguntas certas Aproveitar o tempo Que ela disponibilizou pra gente Um bate-papo Ela não tinha o dia inteiro aqui pra conversar com a gente Entendeu? Então Obrigado Nanami Participado da Drift Hunter Eu tô agradecendo um monte de vez Mas é que eu fiquei Fiquei muito feliz Eu fiquei meio que emocionado Porque A gente vê Ela participando Eu acompanho ela no Instagram No YouTube já Entendeu? Vocês Acompanhem ela também no YouTube lá Mesmo ela falando muito mais em japonês Mas o conteúdo é muito interessante Então eu fiquei um pouco nervoso A gente quis aproveitar o máximo do tempo Mas daí você fica meio perdido Se você não sabe Sabe? Eu gosto de chegar gravando E metendo Falando qualquer coisa E não dá nada Entendeu? Eu gosto assim Agora quando tipo Pô, você tem que Perguntar assim Você tem que perguntar assado Aí eu já fico nervoso Fico nervoso pra caramba Eu não gosto dessas coisas Eu gosto de chegar e pá Mas é isso aí Gurizada Segue o vídeo pra vocês Filmando? Tá sempre filmando Pronto Gurizada É isso aí Esse foi o vídeo Acompanhamos a Fórmula Drift 2 Né? Que é a base pro Pro A gente vai entrevistar a Nanami A gente veio aqui pra acompanhar hoje E vocês ficaram sabendo um pouquinho aí da história dela E é isso aí gente Deixa o like aí Comenta Se vocês querem ver Não se esquece Siga o véio Da Spire Custom Siga a Nanami Nas redes sociais dela Siga todo mundo Que vai aparecer aqui embaixo Porque é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Não esqueceu Sabe o que? Da Thumbnail A fotinha Depois da gente estima É maravilha mesmo Eu vou te mandar uma foto Da sua Thumbnail Demorou Da hora Da hora Quer ver? Dá uma foto dele De Maiô Não De Topless Faz o fechamento aí meu amor Vai sem parecer uma alma branca Nossa Eu não vou mais fazer Nossa Agora DR agora no vídeo Ao vivo Como tá meu cabelo Minha cara tá boa Que boné Olha ali ó Tá bom Que boné aqui Tá bom A imagem tá perfeita Ah velho Dá um papo na luta dele aí Tem de teculpa Ai fié lente da boi Ai meu amor Tch Obrigado.